Oi gente, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma posição para o parto. Aqui no canal já tem outros vídeos sobre posições para parto. E hoje, especificamente, vamos falar sobre a posição em quatro apoios. Então, se você deseja ter um parto normal, né, se você não escolheu o parto de cesárea e quer ter o parto normal, é importante que você conheça todas as posições aí disponíveis que você pode escolher, porque quanto mais opções você conhecer, né, mais possibilidade de escolha você vai ter no momento do parto. Mais liberdade de escolha você vai ter. Mas antes de eu começar a falar sobre o parto em quatro apoios, eu queria te pedir já para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrita, e me seguir lá no Instagram para a gente ter um contato, assim, mais de pertinho. Então vamos lá, né, como eu disse agora há pouco, aqui no canal já tem vários vídeos sobre posições para parto. E é claro que a escolha da postura, da posição de parto, deve ser sempre da mulher. O que eu estou fazendo aqui é só mostrando as possibilidades, eu não estou falando que essa daqui é melhor do que a outra, que você deve escolher essa, porque essa daqui é a melhor de todas. Mas eu quero mostrar os benefícios de cada postura, né, você, quanto mais opções você tiver, quanto mais conhecimento e informação você tiver sobre todas as posições, mais liberdade você vai ter, mais propriedade de escolha você vai ter no momento do seu parto. E isso que é importante. Então, primeira coisa, se você pretende adotar essa postura no momento do seu parto, é legal você ter uma bola suíça, né, aquela bola grandona, bola de pilates, uma bola que você possa apoiar o seu tórax. Porque com esse apoio da bola ali no tórax, você não sobrecarrega as articulações do seu braço e você não aumenta a fadiga, né. Então, se você deseja adotar ali, esteja preparada também com uma bola suíça, uma bola de pilates. Normalmente, na maioria dos hospitais tem essa bola de pilates, né, se você pedir, a maioria dos hospitais dispõe dela. Então, é legal lá no momento do seu parto você ter essa bola aí para você usar como apoio. E agora, vamos aos benefícios da postura em quatro apoios. E o primeiro benefício é que essa postura ajuda a diminuir as dores pélvicas e lombares durante a contração. Então, essa postura ajuda bastante a diminuir lá aquela dor intensa que você vai ter durante as contrações. Segundo benefício é que essa postura, ela facilita as massagens que o seu acompanhante ou que os profissionais vão fazer ali na região da sua lombar, né. Aqui no canal também tem vídeo falando sobre os benefícios da massagem no momento do parto. Então, se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhadinha. Então, essa posição, né, em quatro apoios você fica com as costas livres. Além dela diminuir as dores pélvicas e lombares, você pode associar com massagens nas costas. As costas ficam livres. Então, você pode ficar nessa posição e o seu acompanhante ou os profissionais que estão ali, eles podem fazer massagem na sua região lombar, que ajuda bastante a diminuir as dores durante as contrações no momento do parto. Terceiro benefício é que ajuda no posicionamento fetal. Então, isso é muito legal também. Ajuda ali no encaixe fetal. No momento que ele precisa, né, ir se encaixando, ele vai se mexendo, ele precisa ter um bom encaixe para que esse parto seja mais facilitado. Então, essa postura, ela propicia um melhor encaixe fetal. Outro benefício é que auxilia na intensidade das contrações uterinas. Então, essa posição você consegue ter contrações, né, mais efetivas e com isso facilitar também a saída do bebê. Essa posição também favorece o suporte sanguíneo para o feto. Então, né, mais sangue, mais oxigenação ali para o seu bebê. Outro benefício é que essa posição evita sobrecarregar a região posterior da pelve. Então, essa posição é muito legal porque ela deixa a pelve livre para o movimento e evita sobrecarga sobre a região posterior da pelve, sobre o assoalho pélvico. E com essa, né, com essa diminuição de sobrecarga ali na região do assoalho pélvico, você também ajuda a diminuir o risco de ter lacerações, de ter traumas perineais. Outro benefício é que essa postura ajuda nos casos de bebês pélvicos. Então, se o seu bebê não virou, né, se ele não ficou cefálico, se ele é um bebê pélvico e você, mesmo assim, você quer ter o parto normal, se você tem a equipe ali preparada para ter o parto normal, essa é uma boa pedida, é uma boa posição para bebês pélvicos. Outro benefício é que essa é uma ótima postura para descanso. Então, como eu disse anteriormente lá, é legal você ter uma bola para você apoiar, né, se está em quatro apoios ali, coloque uma bola ali no seu tórax. É uma ótima posição para você apoiar na bola e descansar. Então, é uma posição que você não vai fadigar muito, você não vai ficar muito cansada. E no momento do expulsivo, lá na fase, lá no finalzinho do trabalho de parto, na fase final do parto, quase, é importante porque essa posição, ela ajuda o bebê a ter uma descida gradual. Então, ele vai descendo sem causar uma grande sobrecarga sobre o asso óleo pélvico e isso, como eu disse anteriormente, também evita lacerações. Então, evita que a descida seja muito brusca, que o bebê desça muito bruscamente, né. Nessa posição, o bebê, ele vai descendo mais gradualmente e com isso você, né, ajuda bastante a diminuir os riscos de laceração. E eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre essa posição. É importante que você estude, que você se informe, que você saiba todas as suas possibilidades para que você consiga ter um parto mais ativo, né. Porque muitas vezes, no momento do parto, você entra num mundo assim, né, muitas mulheres falam que entram na parto holandia e não conseguem raciocinar muito bem. Só que se você se preparar já durante a gestação, se você estiver bem informada durante a gestação, lá no momento do parto, quando você estiver na parto holandia, você vai lembrar dessas dicas, você vai lembrar dessas informações e você vai conseguir, né, ter o poder de escolha ali. E isso é muito importante, porque o protagonismo do parto deve ser sempre da mulher e do bebê. E não da equipe, né, não dos profissionais. Então, né, tome conta do seu parto, se informe, porque assim você vai conseguir ficar muito mais ativa nesse momento. E se restou alguma dúvida sobre esse assunto, sobre essa posição, me manda mensagem pra gente conversar um pouquinho melhor. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com as suas amigas que estão grávidas também e que desejam ter o parto normal. E se você não é inscrito no canal, se inscreve que tá sempre tendo novidade por aqui, tá? Então, até semana que vem, um beijo e tchau!